Você precisa de alguém Que te ama pra valer Que te entende hoje e vai te socorrer Você é muito especial Deixa ele te ajudar Cicatrizar as marcas do teu coração Isso é tempo de vencer E derrotas nunca mais Deixa Jesus, o rei da glória Te levantar Só ele tem A chave da vitória E então abre-se a porta Pra você passar Só ele é A rocha inabalável E que firma os espaços E te faz um vencedor E te faz um vencedor Você precisa de alguém Que deu a vida por você Que te entende hoje e vai te socorrer Não há barreiras pra você Se ele tem todo o poder E te ajuda E te ajuda e traz paz Para teu ser Pois é tempo de vencer E derrotas nunca mais Deixa Jesus, o rei da glória Te levantar Só ele tem Só ele tem A chave da vitória E então abre-se a porta Pra você passar Pra você passar Só ele é Arrocha inabalável E que firma os seus espaços E te faz um vencedor E te faz um vencedor Só ele tem Só ele tem A chave da vitória E então abre-se a porta Pra você passar Só ele é Arrocha inabalável E que firma os seus espaços E te faz um vencedor E te faz um vencedor E te faz um vencedor